E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinha. E olha pessoal, o Zé Felipe, filho do Leonardo, vocês sabem que ele é bem próximo do Gustavo Lima, né gente? E ele revelou que o Gustavo Lima e Andressa Suíta estão juntos e que ele já sabia. Recentemente o Zé Felipe pegou uma fama de fofoqueira, né gente? De gostar de fofoca e tal. Ele mesmo assumiu que gosta de fofoca. E você que é novo aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações e já deixa o seu like aí no vídeo se você gostou da notícia, tá bom gente? A pergunta que foi feita lá para o Zé Felipe foi a seguinte, vocês acham que o Gustavo Lima e Andressa Suíta voltam? Olha só o que o Zé Felipe respondeu, gente. Voltou, voltou, tá tudo certo já, família unida. Fontes, bye? Eu mesmo. Maria Vivi, check. Tô sabendo, só que eu quis segurar, tô sabendo. E lembrando, né gente, que no caso aí do namoro do Thierry e da Gabi Martins, o Zé Felipe, ele já tinha adiantado também, né gente? Tinha entregado eles e realmente eles apareceram namorando depois, né? Uma coisa séria aqui para vocês, o dia de hoje não tá dando. Muita fofoca, o Zé Felipe não tá se aguentando, ele já pegou o celular sete vezes para pronunciar coisas que não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele, vamos parar de postar fofoca, por favor. Só que eu vou falar o seguinte aqui para vocês, fofoca-bosta. Eu caga na roupa. Eu não entendi esse ditado dele até agora, ele já falou sete vezes comigo hoje e eu já peguei o celular dele sete vezes e ele continua sete vezes. Maria Fifi, modo 1 daqui a pouco, tá? Se continuar desse jeito. Agora Thierry, Gabi assumiu, se eu e o Virgínio não for o padre nesse casamento, eu viro a cara para os dois. Eu que rio. Tá descobrindo. Ele tá lendo os comentários, o povo falando, Zé Felipe vem explicar a confusão. Ele tá querendo explicar coisas que nem ele sabe, a teoria que ele criou na cabeça. Não, eu tenho a explicação de tudo, eu entendo. Gente, por favor, dá uma pausa. Eu não tô aguentando, tá? Eu quero escutar a explicação, você fala que eu dou. Que explicação? Quer que eu fale? Não, claro que não. E aí pessoal, gostaram da notícia? Deixa nos comentários aí a sua opinião aí, o que você achou, se você concorda com o Zé Felipe também. Será que é verdade, gente? Deixa nos comentários aí. Lembrando que o Zé Felipe é bem próximo do Gustavo Lima, né gente? Se alguma coisa de novidade acontecer, com certeza ele fica sabendo, né? Notícia boa, né gente? Lembrando, gente, que em dezembro de 2020, o Gustavo Lima e a Andressa Suíta, eles já assinaram os papéis aí do divórcio, né? Só que em dezembro desse ano, 2021, eles apareceram juntos novamente. Segundo advogados especialistas aí em direito da família, eles explicaram como fica caso eles voltem atrás aí com o divórcio que já foi assinado. O advogado disse o seguinte, que primeiramente é preciso entender se o divórcio já transitou em julgado, ou seja, se já não cabe mais recurso. Caso já foi ajustado tudo ali, né? As questões ali de pensão alimentícia e partilha de bens, caso eles reatem, a pessoa que paga a pensão, no caso ali o Gustavo Lima, né? Aí ele pode noticiar o judiciário, gente. Pode pedir a exoneração, né? Que é a extinção da obrigação, visto que vai passar agora a custear as despesas dos filhos no padrão da vida anterior, como de fato fazia antes da obrigação estipulada em juízo, podendo entrar com uma liminar pedindo a suspensão do pagamento da pensão. É só comunicar. Lembrando, gente, que o Gustavo Lima e a Andressa Suíta, antes de se casarem, né? Eles firmaram um acordo pré-nupcial, não cabendo recurso, ou seja, eles fizeram lá uma documentação, né? Que não cabe recurso em cima do que foi acordado entre eles quando eles se casaram. Caso eles voltem a ter uma união estável novamente, vale para a justiça o regime de comunhão parcial de bens, ou assinaturas de um novo contrato. Resumindo, gente, caso eles voltem novamente, o Gustavo Lima vai comunicar à justiça, né? Que agora ele está assumindo ali as despesas totais dos filhos e tal. E também, se o processo do divórcio já foi finalizado, eles podem, sem problema, firmar uma nova união novamente, compartilha total de bens, né? Onde cada um tem o seu, ou a parcial, né? Onde o Gustavo Lima mantém as coisas que eles já tinham, a Andressa as coisas que ela já tinha, e a partir do momento que eles ficam juntos, as coisas que são adquiridas são dos dois. Enfim, né, gente? Vamos aguardar. Mas isso não é problema, não. Tudo se resolve no final, não é verdade? O que importa é que os dois possam ficar juntos aí, que tudo tem um jeito, não é verdade, gente? Estou ficando por aqui com mais um vídeo. Vou deixar mais vídeos aí na tela para vocês. Até o próximo vídeo, hein? E aí